Oi pessoal boa tarde hoje o pai está aqui no cemitério tá nós vamos fazer uns trabalhos hoje entregar também os trabalhos aqui no cemitério tá ok já pedi licença já firmei a minha guarda e hoje nós vamos macumbar aqui neste cemitério entendeu nós vamos destruir alguns inimigos enfim fazer muita desgraça daqui a pouco vai posta mais vídeo